Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, esse vídeo aqui curto, mas muito importante, porque eu quero mostrar pra você várias dicas e atualizações, coisas que chegaram novas no WhatsApp e que vão te ajudar com certeza a evitar banimentos, bloqueios, né? Que você também seja hackeado o teu WhatsApp, muitas coisas aí, vai aumentar e melhorar muito a segurança no teu WhatsApp. Então se você que quer cuidar tua conta aí, não quer ter chance, não quer dar chance pro azar, como se dizem, pra não perder tua conta, então assiste esse vídeo até o finalzinho, porque é muita dica importante, informação que eu vou passar sobre as novas atualizações que teve aí no WhatsApp, tá? E pra que você sempre continue a receber esses vídeos novos, atualizações sobre, eu peço que você se inscreve no canal aí, ative as notificações, tudo de graça pra você se inscrever, não custa nada, clica aí, mas você sempre vai receber os conteúdos muito importantes pra você, tá? Bom, vou pegar meu celular, pessoal, vou ali pegar e vou conectar pra vocês, pra nós já, no WhatsApp mesmo, mostrar as atualizações pra vocês, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, muito bem, olha só, tô com o celular aí do lado já, pra mostrar pra vocês aí, ó, a primeira coisa que você vai fazer, antes de tudo, porque tem que ter o teu WhatsApp atualizado, lembrando que muitas dessas funções servem para o WhatsApp normal e o Business também, tá? Então, você vai aqui no meu, vou usar o Android, tá? Então, vai na Play Store e clica na tua foto lá em cima e coloca aqui, ó, gerenciar apps e dispositivos. Essa função aqui mostra todos os aplicativos que tem que ser atualizados, ou que você tem pra atualizar, olha só, quantos que eu tenho aqui pra atualizar no caso. O WhatsApp não apareceu pra mim aqui, mas eu já clico aqui em atualizar todos, tá? Então, se o WhatsApp tivesse pra atualizar, ia aparecer aqui também, ele aqui iria atualizar, tá? O WhatsApp atualizado, então, agora, vamos lá pro WhatsApp, tá? Muito bem, pessoal, olha só, com o WhatsApp aberto aqui, ó, você vai lá no topo, nos três risquinhos lá em cima. Aqui em cima, clica nos três risquinhos aqui em cima, vem configurações. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, mostrar pra vocês, é isso aqui, ó, vai em contas, tá? E olha só, agora você tem chave de acesso pra aumentar a segurança no teu WhatsApp. Então, você clica ali e cria aqui, ó, a chave de acesso será usada para confirmar sua conta. Então, somente você conseguirá acessar a tua conta se você tiver essa chave de acesso. Lembrando que assim que você cria essa chave de acesso, guarde ela com total segurança, que se você perder, você mesmo não entra mais na tua conta do WhatsApp, tá? Então, se um dia você logar em outro aparelho, qualquer outro lugar, você tem uma chave de acesso. E só você vai conseguir se conectar no teu WhatsApp com essa chave de acesso, ninguém mais, certo? A não ser, claro, que se passe esse número de acesso, tá? Ó, lembrando aqui, ó, agora você pode utilizar uma impressão digital, reconhecimento facial ou código de bloqueio da tela como chave de acesso para confirmar a sua identidade. Olha que legal, tá? Então, outra coisa aqui, ó, é o e-mail que você vai ter a opção de colocar um e-mail aqui, ó. Clique em endereço de e-mail e você vai adicionar aqui, ó, um e-mail, tá? Você vai colocar um e-mail teu aqui, vai um código para o teu e-mail, aquele código você coloca aqui e confirmou. Confirmou o e-mail aqui na tua conta do WhatsApp. Essa conta facilita e ajuda quando você perder, por exemplo, teu WhatsApp, tiver um bloqueio, acabou perdendo um número por algum motivo, você vai estar tendo uma outra opção, uma outra chance de recuperar a tua conta do WhatsApp usando o e-mail, tá? Pelo e-mail. Então, essa aqui é uma outra informação muito importante, tá? Não pula aí. Outra coisa muito interessante aqui é aqui, ó. Ah, agora você pode adicionar mais contas no teu WhatsApp. Você tem uma conta do WhatsApp, você quer adicionar mais contas aqui, você clica aqui em adicionar contas, tá? E vai vir aqui no botão adicionar contas. Aí o que acontece? Vai pedir para você fazer a leitura, a QR Code aqui do outro aparelho que você quer conectar aqui, tá? É. Eu sei que várias pessoas às vezes podem pensar. É, eu vou poder pegar então o celular de uma outra pessoa que eu quero ver as conversas dela e colocar aqui. Faça a leitura QR Code aqui e entro com a conta dela. Pode, mas ela também vai verificar. Eu vou estar mostrando outra forma que você também sabe quando os teus aparelhos estão sendo vigiados. Vamos fazer assim. Assim, então, aqui você conecta então aqui para ter outras contas. Se você quiser ter mais três, três, quatro WhatsApp conectados aqui, faz esse procedimento aqui, tá ok? Então, já que eu mostrei aqui como você acessar várias outras contas, também vou mostrar para você aqui como faz para você visualizar se tem alguém acessando a tua conta, ok? Então, você vai fazer o seguinte, ó, vai vir aqui, ó, aqui novamente nos três risquinhos, há dispositivos conectados e verifica aqui quais são os dispositivos que estão conectados no teu WhatsApp. Se tiver algum suspeito aqui, você clica em cima e clica em remover para não ter mais acesso à tua conta do WhatsApp. Voltamos aqui nos três risquinhos novamente, configurações, pessoal, e você vem em privacidade. E se você quer conversar e você não quer que ninguém veja essas conversas, você tem a nova opção agora de conversas trancadas. Você vai ter aqui essa opção de colocar aqui o recurso, trancar conversas, manter a sua conversa trancada e ocultas, tá? Então, deixa eu ver aqui. A ação, tal, destrancar e limpar. Clica aqui. Foram destrancadas, vamos ver aqui o que que temos. Não tem nada, vamos voltar lá então. Configurações, privacidades e aqui em conversas trancadas. Você pode trancar, clica aqui, ó, destrancada e tal, tal, se você continuar as mensagens e fotos e vídeos trancadas e tal, 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 tal. Beleza, cancelado. Você pode trancar para ocultar estas conversas, tá? Muito bem, pessoal, é isso aí. Por enquanto, é essas aqui algumas das dicas. Você prepara porque tem muito mais dicas que estão chegando aí. Próxima semana a gente está fazendo mais vídeos sobre dicas para você ficar atualizado em todas as atualizações do WhatsApp, tá? Então, fica ligado, acessa aí, se inscreve e logo mais a gente volta com outro vídeo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho